Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5 e hoje eu vou responder uma pergunta que o pessoal está fazendo para mim muito aí nos comentários do vídeo. Se eu fosse começar hoje a andar com os carros tração traseira, o que eu faria para amenizar? Pelo menos para tentar aprender mais rápido a andar com esses carros. Porque aqui a gente tem a opção de AWD, que é tração nas quatro rodas, que é mais fácil de andar. E RWD, que é os tração traseira, só que os RWD e tração traseira são mais difíceis. E eu vejo o pessoal falando também que tem poucos carros bonitos. O carro mais bonito que eu acho tração traseira é esse carro aqui. E por incrível que pareça ele está com pneu de drift, tá? Mesmo assim, esse carro com pneu de drift tem uma aderência muito, muito boa. Só que é um tração traseira e não é fácil de controlar. E são poucos carros que a gente pode fazer esse tipo de alteração. Colocar pneu de drift ou pneu de rally e ainda ter uma aderência bacana para a gente controlar eles no modo online. Esse carro aqui particularmente é um carro mais para corrida de circuito ou corrida de velocidade, que tem bastante curvas. Então é um carro para pistas específicas, tá? Não é para você levar para tudo, mas dá para a gente brincar em algumas situações. Primeiro eu tentaria treinar a largada, né? Ver a melhor opção de largada para o carro que eu mais gosto, né? Então aqui a gente tem várias opções de carros RWD, tração traseira. E a maioria tem uma forma diferente de largar. Geralmente o pessoal sempre gosta de largar com o meio acelerador e jogando a segunda marcha. Eu vou explicar para você aqui como é que faz. Aqui do lado de fora aperta o botão em start. Você pode entrar aqui nesse modo online aqui. Aqui embaixo a gente tem a opção de rivais. Você pode vir aqui e nessa última, essa aqui ó, essa opção aqui a gente tem as corridas de arrancada. Aqui você pode testar, né? Treinar a sua largada, ver qual que é a melhor opção que você tem. Você pode entrar aqui e escolhe qualquer mapa aqui. Eu vou escolher essa opção aqui, pode ser. A classe do nosso carro que é a classe S1. Eu vou entrar aqui e vou selecionar esse carro aqui que eu gosto dele, eu acho ele bonito. Então aqui no modo rivais mesmo eu posso ficar treinando aqui. Como eu não tenho tempo aqui vai ser mais fácil ainda, né? Primeiro a gente tem essa opção aqui de segurar o acelerador e ir soltando as marchas, né? Que a maioria faz assim. Olha só o tanto que mesmo de terceira marcha esse carro aqui é muito, muito difícil segurar. Aí você pode treinar dessa forma. Primeiro você faz um tempo, né? Aqui no modo rivais e ele vai ser registrado. Olha que bugado. Olha que bugado, velho. Olha, eu tenho um tempo registrado aqui com esse carro. Então eu vou apertar o botão A pra registrar esse tempo que eu fiz nessa pista com esse carro. Aí o jogo me tira pra fora, só que eu tenho um tempo lá registrado, né? Eu posso apertar o botão Start. Você pode escolher um carro aí da sua preferência. O Lotus GT1 é um carro muito fácil. Já fiz um vídeo aí de configuração de tonagem dele. Ele é muito fácil pra controlar e você pode treinar com ele. Ele é um carro que anda na maioria das pistas, ele anda muito bem. Então você pode entrar aqui no modo rivais de novo, naquele mesmo lugar onde a gente estava no começo, que foi aqui. Aí você vem aqui na pista que a gente selecionou. A gente vai usar ela pra gente treinar a largada, né? Você vai treinar. Eu, geralmente, eu não tenho um tempo, eu tô trazendo um exemplo aqui pra você. Selecionar a classe S1, aperto o botão Y. Eu aperto o botão X aqui e eu vou procurar aqui, né? Aperto o botão X de novo. Às vezes buga esse trem aqui, não sei porquê. E eu vou buscar o carro que eu tava treinando a largada, né? Que era o Dodge Viper. Eu vou descer aqui até eu encontrar que meu nome tá aqui, ó. Quando eu seleciono o meu nome, eu tô selecionando o meu fantasma como meu rival. Então eu vou testar outras formas de largada até eu ver qual que é a melhor opção pra esse carro aqui. Eu acredito que nem todos os carros a melhor opção vai ser a que você vai descobrir com o carro que você está treinando, tá? Então é bom você treinar com outros modelos também. Eu vou te dar o exemplo desse Viper. Já selecionei o fantasma, eu vou selecionar o carro. Então eu larguei de uma forma, né, com o meu fantasma. Agora eu vou testar de outra forma. Eu vou segurar pouco o acelerador. Ó, só meio acelerador na telemetria dá pra ver ali, ó. Aí eu jogo a outra marcha. Tá vendo que melhorou um pouco? Joga a outra. Você viu? Eu coloquei meio acelerador. Meio acelerador significa o quê? Tá vendo ali no canto tem acelerador ali? Meio acelerador é quando eu aperto só um pouco, ó. Aí o carro vai indo devagar, sem perder a aderência. Comparado com eu segurando totalmente. Você já viu que a arrancada melhorou comparando com o meu fantasma. Eu vou repetir pra você novamente aqui. Vou iniciar. Vou segurar aqui meu acelerador no controle, né? Lógico que não é perfeito, né? Vou até ver se eu ativo a telemetria pra você ver ali no acelerador. Tá na casa dos 70, ó. Joga a segunda. Aí vai. Lógico que isso aqui não é a melhor opção ainda, né? A gente pode testar outras opções. Mas foi bem melhor. Tá vendo que o meu fantasma tá bem atrás ali. Então esse método aqui foi bem melhor. É só um exemplo pra você colocar em prática com outros modelos de carro. Você vai testando até você ver. Nossa, essa aqui é uma opção muito boa. Eu não consigo bater esse tempo que eu fiz com essa opção de arrancada. O chato é que a gente sempre tem que sair, né? Quando registra um tempo que a gente bate, a gente sempre tem que sair. Apertar o Start. Entrar lá no modo online. Revise. Aí você tem que entrar aqui de novo. Você tem que ir lá na categoria que você tá treinando. Na pista. Seleciona a pista. Vai na classe. Que é a classe S1 que eu tô treinando. Aperta o Y. Aperta de novo aqui até eu encontrar aqui. Eu gosto de apertar o X duas vezes. Quando não cai em cima do meu nome, né? E eu fico apertando o botão pra baixo até eu achar aqui onde é que tá o meu nome. Tá bem aqui, ó. Selecionei meu fantasma. E vou tentar outra opção até eu ver qual que é a melhor opção perfeita pra mim fazer uma largada. Agora eu vou tentar... O que o pessoal faz é jogar uma marcha à frente. Ó. Joga uma marcha à frente. Eu tô vendo que esse carro aqui, velho. A arrancada dele é terrível, né? Outros modelos é bem mais fácil. Eu peguei esse modelo aqui. Porque é melhor treinar com o mais difícil, né? A gente vai pegando a moral dele. E vai aprimorando mais ainda. Porque se você pegar um carro muito fácil, né? Você vai achar... Ah, aprendi. Só que você pega um carrinho mais difícil. Aí tá complicado. Lembrando que a configuração de tonagem desse carro tá compartilhada. Você viu que na arrancada eu adicionei uma marcha, né? Eu joguei a segunda marcha na arrancada. E foi acelerando bem devagar. E ele ganhei 17 milésimos, né? Eu vou tentar de novo com a primeira marcha. Pra ver se... Qual que é... Qual é realmente a melhor opção, né? A primeira marcha é meio aceleração, ó. Comparado com a segunda que eu tinha jogado. É, tá sendo a melhor opção. Tá vendo? Eu acho que segurar a primeira marcha. Manter ali meu acelerador na paciência. O carro pegou o grip. Joga a velocidade pra esse carro aqui. Tá sendo a opção bacana, né? A não ser que... Talvez a gente pegue uma largada que a gente tem que entrar na curva, né? A gente tem que dosar bem a aceleração. A primeira marcha foi melhor. A gente tem que ficar esperto porque a gente tem corridas de circuito. Que geralmente a gente ficar segurando a primeira marcha ali, às vezes não é a melhor opção, né? É melhor jogar até uma segunda marcha. Porque funciona como uma técnica de short shifting, né? Pra quem não sabe, short shifting basicamente eu estou trocando a potência que o carro vai ter na primeira marcha pela aderência. Porque é muito mais fácil eu sair de uma curva em baixa velocidade do que em alta velocidade. Eu vou tentar te mostrar aqui. Vamos entrar aqui no modo rivais novamente. Deixa eu pegar alguma pista aqui que tem bastante curvas. Olha, essa corrida aqui, ela me parece ter bastante curvas, né? Então a gente pode tentar vir aqui, né? Eu acho que eu tenho um tempo registrado aqui. E eu não sei se é de Dodge Viper. Vou apertar o botão Y aqui pra me ver que tempo que eu tenho registrado aqui. Ah, Aventador 2016. Eu acho que dá pra gente ganhar dessa Aventador aqui, hein? Vamos entrar aqui. Eu selecionei ela como minha rival. Então vamos selecionar o carro. Antes da gente começar aqui, eu quero dizer que eu estou fazendo parte do time da Overclock. Então se você quer um suplemento natural pra você substituir pelo energético, é uma opção muito, muito boa. Porque esse produto é pensado pra galera que gosta de focar no game. Tem a galera da faculdade que gosta de utilizar também, que dá uma disposição muito, muito boa. E o bacana é que é um produto natural, não tem nada de conservante, não tem nada de açúcar. Então é uma coisa que eu quero substituir pelo energético. Então se você já consome ou você que quer consumir também, o link tá na descrição. E tem meu cupom também pra você ter 10% de desconto e você ajudar aqui o canal, beleza? Então beleza. Arrancada eu sei já mais ou menos como é que faz com esse carro, né? Então vamos lá. Vou tentar aqui sair de primeira marcha. Tentar me concentrar. Ó, aqui eu podia jogar uma segunda bem aqui, pai, ó. Eu vou te dar esse exemplo aqui. Não vou jogar aqui, ó. Só vou jogar aqui a segunda na hora que ele pedir. Que é aqui, né? É por isso que é muito bom. Já tem vídeo no canal ensinando jogar com o cubo manual em embreagem, tá? Joga a segunda aqui, depois joga a terceira pra quê? Trocar aderência por potência, né? Joguei a segunda aqui, ó, porque eu sei que eu consigo. Vou jogar a telemetria aqui pra você ficar de olho aí. Nessa questão de aceleração, tá? Por isso, olha o acelerador como é que tá lá. Pra você ver como é que é o controle de aceleração. Depois você olha como que eu estou guiando o carro. Aqui você tá vendo que a gente fica ali brincando com o acelerador, né? Não pode apertar tudo de uma vez. Porque esses carros aqui tem muita potência, mano. Ó. Segurando aqui de boa. Muita redução, vai e volta. Porque a redução, o freio, o motor ajuda demais o carro na desaceleração, né, velho? Ou falar e jogar, tentar bater um tempo de um aventador, que é um carro full manobra na pista dessa aqui. Com esse carro aqui. Mas eu acho que vai dar pra buscar ela quando tiver reta, tá? Características dos carros RWD é na reta, né? E o bacana é que o Horizon tem bastante curvas aí. Os carros RWD, o cara tem que ter a pegada, né, pai? Fica de olho aí. Eu não tenho a pegada ainda, né? Você tá vendo que eu tô de segunda marcha aqui. Tem três horas, né? Ó, jogou a terceira aqui. Porque eu sei que aqui tem retão. Eu já conheço mais ou menos a pista aqui. Joga a segundona aqui, ó. De boa. Tá vendo o acelerador? Não aperta tudo, não, velho. É por isso que é bom você vir aqui, ó. Bater o tempo, volta. Tem outras opções. Quase que eu bato aqui, ferro tudo. É o tanque RWD. É bom, pai. Pô, mas é chato, mano. Você ficar dosando acelerador é um saco, viu? Terceirona. Vai embora, ó. Olhei pra trás e lá que eu tô de boa. Tremendo mais que vara verde aqui pra eu ganhar esse tempo. Perdi tempo aqui. Joga a segunda aqui, ó. Acelerador. Terceirona. Reduz. Aqui dá pra ir de segunda, né? Só o cara tem o controle no dedinho aí. Aceleração, ó. Acelerou 100%, mano. O carro não segura, velho. Só se você estiver nessa situação aqui, ó. Cheio de curvas. Beleza? Olha só. Bate o tempo. Você tá vendo que é aceleração, né? Tomar cuidado na aceleração. Não ser agoniado. É treinamento. Bateu o tempo. Vamos voltar de novo e ver se a gente consegue fazer. Um segundo. E aquela aventadura é boa pra caramba. Um segundo e meio, praticamente, de diferença, né? Eu saí. Volto lá de novo, cara. Vamos lá. Cadê aqui? Rivais. Eu não sei nem qual que era a pista que nós estava treinando aqui. Era... Deixa eu... Ah, é a pista do vulcão, né? Cheia de curvas. É uma boa pra quem quer treinar, né, cara? Essa aqui é uma opção boa. Porque tem bastante curvas. Você vai ter que treinar essa questão de dosagem, de aceleração que você viu ali. Aperta o botão Y aqui, ó. Aperta o X. Não foi de primeiro. Aperta o X de novo. Geralmente vai de primeiro aqui. Achei meu nome aqui. Clico no meu nome. Treina com você pra você ver o seu rendimento, tá? Vai aqui, ó. Meta o carro. Vambora. Você tá vendo que o esquema é esse, cara? O esquema é pra você pegar a manha, vir no Rivais aqui, treinar de novo. Tentar essas técnicas de short shifting, tá? O que que é esse short shifting? Beleza. Deixa eu te mostrar. A gente vai trocar potência por aderência. Porque, ó, eu tô com a primeira marcha aqui. Quando eu acelero, tô jogando toda a potência. Tá vendo que o carro ficou complicado pro carro com a primeira marcha? O short shifting, basicamente, ó, vou te mostrar aqui. Vou deixar a sexta marcha e vou acelerar tudo. Cadê aquela força que o carro tava tendo? Você tá vendo qual que é a ideia do short shifting? É eu trocar aquela potência absurda que tava na primeira marcha aqui, ó. Louca. Eu troco essa potência por aderência. Você tá entendendo? Essa é a técnica do short shifting. Às vezes você vai fazer uma curva aqui de primeira marcha, né? Principalmente quem é iniciante aqui. Você mete a primeira marcha aqui e o carro saiu. O carro sai. Porque é muita força pro pneu segurar. O pneu não dá conta de segurar essa quantidade de força que você tá colocando no acelerador. Aí, às vezes, você joga uma segunda aqui na saída de curva e bota um meio acelerador aqui, ó. E vai embora. Essa é a técnica do short shift. É você trocar a potência que você tá colocando naquela determinada marcha com aquela aceleração. Muitas das vezes, você pode até segurar um meio acelerador aqui, ó. E o carro tem tanta potência que não dá pra segurar mesmo colocando pouca aceleração. O carro tá muito forte. Mesmo eu colocando meio acelerador. Joga uma segunda ou uma terceira marcha e coloca meio acelerador. Vai ficar mais difícil pro carro e mais fácil pra você. Então, você viu lá que é treino, né, cara? Eu vou tentar. Se você quiser bater esse tempo aqui. Primeiro, eu recomendo você que não tem experiência, né? Lógico que quem tem experiência vai conseguir de boa. Primeiro, o cara que não tem experiência vai fazendo, tentando bater o seu próprio tempo, né? Olha as listas de dicas que estão aí na descrição do vídeo. Vai tentando bater o seu tempo aí e tal. Começando lá na arrancada. Depois, você vem pra cá e fica brincando aqui com o acelerador, né? Essa questão de dosagem, de aceleração. Às vezes, a gente sente o grip do carro, né? Você se acostume e sente que, opa, peraí que agora eu posso acelerar tudo, né? Ai, ai, meu Deus, tem que ter muita concentração. Fazer esse tipo de vídeo aqui não é uma coisa normal, né? Que você vê todo mundo fazendo aí. Todo mundo que joga o Forza, né? Mas quando você conseguir perceber a sua progressão, né? Eu vou chamar assim. Você vai ver o tanto que é bom, velho. O tanto que é da hora. Eu gosto disso, mas eu, por enquanto, não tenho tempo pra treinar. Ainda mais que eu tô focando nessa questão de hábito de leitura, né? Ainda bem que eu conheci esse produto aí, o Overclock, pra mim, substituir pelo energético. Que é uma coisa que ajuda, né? Assim, manter ligadão. Mas ele não tem tantos benefícios se a gente for comparar com o Overclock, né? Que é um produto que é natural e já é feito. Já foi criado o produto justamente pra você que quer foco, né? Geralmente o cara que compra o energético é o cara que vai pra balada, tá? O cara que tá naquela ressacazinha ali e quer tomar alguma coisa diferente. Mas não é natural, é um refrigerante, né? Então, eu quero comprar esse produto aí justamente pra me melhorar no dia a dia aí. Principalmente essa questão de concentração. Você tá vendo aqui que eu já peguei a manha do carro, né? Esse carro a gente fez ontem, tá? E eu tava... Quem acompanhou a nossa live da Twitch ontem viu que eu tava com muita dificuldade de controlar esse carro aqui. E você tá vendo que agora aqui já tá, né? Então, é questão de prática mesmo. Eu achei que eu não ia conseguir bater esse tempo aqui tão rápido assim. Ainda mais... Eu perdi tempo ali, freio demais, né? O fantasminha ali já encostou. Tô de olho no minimapa. É um olho no minimapa e outro no controle aqui, tá? Você tá vendo que é prática, meu querido. Prática, né? Esse carro aqui pra mim... Quem acompanha a live de ontem eu reclamando, né? Mano, esse carro aqui não dá pra segurar. Olha só agora. Depois eu posso fazer um vídeo de configuração de tonagem desse carro aqui. Mas ele tá de longe pra ser o apelão RWD. Só é um dos carros aí que tem uma certa dificuldade pra você controlar. Mas depois que você controla já é uma porta de entrada pra você ir pra outros modelos. Mano, eu vou deixar pra você na descrição um vídeo do Forza Horizon 4 que eu falei basicamente a mesma coisa sobre short shifting pra você que tem uma certa dúvida e quer saber mais sobre isso. Vou ver se eu acho um vídeo do Forza 7 também que eu falo sobre short shifting pra você se aprofundar ainda mais, você que tá começando. Dá uma olhada na lista de dicas que estão na descrição, beleza? E se você for comprar algum jogo, alguma coisa aí do Xbox que é mais barato com acompanhamento aí 24 horas por dia, o link da Global Cards está aí na descrição lá. Além do pessoal comprar, a galera troca ideia sobre o Forza lá também, tá? Então tamo junto, espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.